Música Olha, muito feliz por estar aqui nesse aniversário dessa cidade maravilhosa onde eu vivo há 32 anos, dos 42 eu vivo há 32 aqui e é parabenizar esse município que tem dado oportunidade para muita gente quem vem para Canarana geralmente não volta porque aqui é uma terra de oportunidade Música Parabéns povo canaranense, parabéns 42 anos de emancipação política e graças a Deus todos os políticos desse município contribuiu para que Canarana estivesse uma cidade bela, bonita como essa e com certeza Canarana hoje eu digo que é o melhor lugar para se viver não só no Araguaia quanto no Mato Grosso, tamo junto é nóis, parabéns Canarana Música O 42º aniversário de Canarana, a CEGEL agradece a população e espero que todos abracem a causa nesse ano de 2023 Lembrando que esse ano não deu para fazer as típicas festividades também e as competições mas tudo isso por questões burocráticas, mas que durante esse ano sendo feitas, né? Sim, sim, a gente não conseguiu fazer agora, mas durante o ano vai ter muita competição, muita coisa bacana vai vir sim Estamos aqui presentes para homenagear aqui esse município, agradecer aí a colaboração Tanto colaboração da sociedade, quanto a colaboração da prefeitura, da pessoa do prefeito Fábio Faria Que muito tem colaborado com a polícia civil local Nós, tanto eu como delegado de polícia, como os investigadores e escrivães de polícia Só temos aí a agradecer e parabenizar por essa data festiva Esse momento cívico, isso engrandece não só a cidade, mas engrandece também as instituições e os órgãos públicos E nós acreditamos que cada dia mais, Canarana só tem mais a oferecer àqueles que aqui vierem E receber todos aqueles que se dispõem a colaborar com esse município Tanto no trabalho, quanto auxiliando as pessoas E colaborar também com os indígenas que aqui residem, que fazem parte do nosso município Eu parabenizo a cidade, parabenizo toda a comunidade Por receber a mim, a minha família e aos policiais que vieram de fora E eu, mais uma vez, parabenizo este município, parabenizo essa cidade Que muito tem crescido e muito tem a oferecer àqueles que desejam aqui residir É com muito orgulho que hoje estou à frente do Poder Público Municipal E poder comemorar mais um ano da nossa cidade, da nossa amada Canarana Com uma grande participação nesse desfile, nesse momento de comemoração De todas as entidades, das empresas que aqui estão também participando Então aqui é com muito agradecimento a todos que participaram Das entidades que aqui também participaram E a Canarana que passa por um momento muito bom de crescimento, de desenvolvimento E a gente quer deixar cada vez uma Canarana melhor para todos que aqui vivem Perfeito, aproveitando a ocasião, a gente sabe que ao longo desse ano A gente tem Feicã, a gente tem várias outras promoções Eu gostaria que o senhor pudesse antecipar alguma informação para a gente Nós temos aí, com certeza, outra grande festa que nós temos no município, que é a Feicã Nós vamos ter aí grandes diferenciais nessa Feicã Principalmente na área do agronegócio Fazemos uma parceria com o Sindicato Rural, com a ProSódia Estarão presentes com o IFMT, com a Embrapa E toda a questão de shows, a questão do rodeio E a gente em breve vai divulgar aí com mais detalhes Que ainda está nos pontos finais aí de assinar o contrato E a gente vai poder falar, com certeza, será um grande evento Hoje nós apresentamos para a população o tamanho da administração municipal Mostramos aí transporte escolar Como foi dito, é mais de 1 milhão e 300 mil quilômetros rodados São o outro ano, refeições aí que são feitas ao longo do ano Para mais de 3 mil crianças Esse ano de 2023, esses dados são de 2022 Então em 2023 nós estamos ainda com uma escala maior de atendimento aí Alcançando aí as crianças e as famílias do nosso município São um dia muito importante para o nosso município Então muito feliz para todos nós Então só tenho que desejar parabéns para o nosso município Parabéns para você cidadão canaranense Você cidadão que faz de Canarana o seu lar, a sua moradia Que trabalha todos os dias Que luta junto conosco para tornar esse local o melhor lugar para se morar Parabéns a todos nós Merecida e justa essa homenagem ao nosso município O município de Canarana que desponta hoje no estado de Mato Grosso Como das grandes cidades do estado Canarana que tem uma história muito bonita dos seus pioneiros De toda a gente que está morando aqui E no meu discurso no dia de hoje Falei de uma frase que eu li numa faixa Que veio trazida por uma escola Que fala que Canarana recebe a todos que aqui chegam De braços abertos As pessoas que daqui saem Saem daqui e ficam com saudades E nós, o poder público Que estamos aqui Cuidamos e cuidamos muito bem daqueles que ficam aqui Que residem em Canarana Então parabéns Canarana Parabéns a toda a população Aqueles que acreditam, como eu Na cidade de Canarana Que nós tenhamos uma cidade cada vez mais digna E mais justa para toda a população Um grande abraço Parabéns Canarana Feliz aniversário Muito feliz de estar aqui Ter participado com a nossa equipe Da Secretaria de Obras do Desfile E sempre a nossa homenagem Aos pioneiros que começaram Toda essa história maravilhosa Dessa cidade abençoada Que todos nós estamos aqui hoje Comemorando, parabenizando Todos os habitantes que estão aqui hoje Hoje é um dia de festa Um dia de agradecimento Depois de dois anos Sem a gente poder comemorar o nosso aniversário Hoje, o 42º, a gente está aqui Temos que agradecer muito a Deus Parabenizar a gestão do prefeito Fábio Por organizar essa festa maravilhosa Canarana merece Canarana é uma cidade acolhedora Uma cidade que tem crescido muito O desenvolvimento está chegando A passos largos, graças a Deus E é isso Quando se tem seriedade As pessoas que estão no poder público Pensam em todos os âmbitos E pensam em todas as pastas É isso O povo veio O povo compareceu Agradecer a polícia militar que aqui esteve A brilhantando é a nossa festa aqui Com um grande desfile Todas as instituições que aqui tiveram A escola militar Tiradentes Que já foi um grande diferencial Hoje aqui mostrou Já mostrou a que veio E é isso É o papel nosso É o papel do vereador É o papel do prefeito É o papel do vice-prefeito Enfim É um grande evento E a gente só tem que parabenizar O município de Canarana Secretária Marilei Bier Também falando sobre a sua homenagem Dos 42 anos de Canarana Data muito especial Mais um dia de festa 42 anos Com certeza 42 anos Depois de dois anos Sem fazer a comemoração cívica Do aniversário E agora retomando Com toda essa pompa Com toda essa movimentação Das escolas Das empresas Das entidades Então foi uma festa Muito bonita Com certeza A comunidade gosta Vem aplaudir As autoridades todas No palanque Aplaudindo Então a gente se sente feliz Depois de todos Uns dias de trabalho Culminar com essa grande festa Canarana é a cidade mãe A eterna mãe de querência E eu estou aqui também Como presidente da Associação do Município do Araguaia É um prazer Um abraço Um abraço a todos os prefeitos Da região Araguaia Chegú Marabenizar Canarana Canarana é uma cidade bonita Uma cidade organizada Uma cidade que cresce E acolhe todo mundo Quando eu vim para a querência A gente entrava por Canarana E o comércio que a gente usava A maioria era de Canarana Nós entrávamos 140, 150 quilômetros de chão Para uma querência Era tudo por Canarana E eu pensei Sempre foi muito bem recebido Sempre foi muito bem entrado E foi politicamente Em Canarana Que nasceu a querência Então a gente é eternamente grato E vim aqui Dar esse abraço A comunidade de Canarana Especialmente para a gente